Estou aqui, parado, olhando o incêndio Do alto do prédio, os folos de fumaça Vejo da janela, dos meus olhos, na cidade magoada A usina de sonhos, tão parada Vejo da janela, dos meus olhos, na cidade magoada A usina de sonhos, tão parada Entendo o fogo, porque sou daqui E estas paredes, porque sou daqui E os meus amigos, porque sou daqui E os meus perigos, porque sou daqui Eu sei quem acendeu essa fogueira Que nos queima e não aclara Nossa noite maior Mas verdadeira Eu sei quem acendeu essa fogueira Que nos queima e não aclara Nossa noite maior Mas verdadeira O fogo, porque sou daqui E estas paredes, porque sou daqui E os meus perigos, porque sou daqui E os meus perigos, porque sou daqui Os bombeiros, todos ganham Os bombeiros, todos ganham os trinta dinheiros Pra esquecer o fogo Mas defesa, mas defesa Mas defesa, mas treino, porque sou daqui E os meus perigos, porque sou daqui E os meus perigos, porque sou daqui E estas paredes, porque sou daqui E os meus perigos, por que sou daqui? E os meus perigos, por que sou daqui? Bom dia, Momassa, fazendo aqui um registro de um incidente. Eu não gostaria de estar registrando o que acontecesse, até porque a cidade está crescendo e não dispõe de unidade de corpo de governo. Eu sei que tem uma loja que foi inaugurada recentemente. Eu chegando aqui nesse momento, me parece que já estava acontecendo há um bom tempo. Essa loja foi inaugurada há pouco tempo. É bom lembrar que o prefeito já solicitou do governador do estado uma unidade de corpo de bombeiro aqui para a cidade de Momassa. E aí, eu não fui atendido. O movimento está aqui, a cidade... Se esse vidro papocar aí, pede você estudar. Verdade, é verdade. Ali é só vidro. Se aquele vidro papocar, como viu o Cearense. Estou aqui com o cidadão aqui, o... Claudinei. Claudinei. É isso aí. Estou fazendo o registro aqui junto com o amigo. Já lembrando que o prefeito já, há um tempo atrás, solicitou uma unidade de corpo de bombeiro para a Momassa e até então não foi atendido. Então, é bom registrar, mostrar a necessidade. Inclusive, o pessoal quer construir prédios mais altos, não pode, porque existe um limite para isso. E o prefeito, olha, eu não estou fazendo capoeira com isso para ninguém. Mas a necessidade da população. Hoje é com eles aí, amanhã pode ser com outro, né? É lamentável, né? Isso aí tem o cara perto de tudo. Produção. Essa loja aqui foi inaugurada recente. Não é do filho do Chitão? Filho do Chitão? Aqui não, aqui ele é o Trajano. É isso aí. O Chitão aqui do lado, né? É, o Chitão. Tá confundindo. Então, sabe qual o nome da loja aí? É, Esquadrão da Moda. Esquadrão da Moda, tá vendo? Agora, Esquadrão agora da... Agora, dentro do outro estado. Do outro estado, né? Esquadrão do pesadelo agora. É, infelizmente, a realidade é essa, né? Eu fiz curso de combater incêndio na Marinha, e o primeiro requisito que eles me perguntaram, qual o melhor procedimento para se combater um incêndio, é evitar que ele aconteça, né? Se alguma coisa fez com que gerasse isso, né? Lamentável, né? Curtir coisa. Pois é, tem que ficar atento. Sei lá, o Roque, o Gré, ninguém sabe. Pois é. Paulo Ney. Paulo Ney. Paulo Ney. Paulo Ney, Paulo Ney, Paulo Ney. Paulo Ney, ele é de... de origem do Céu do Pompeu, tá em uma barça já há muito tempo, casado com a Corrinha, Corrinha Sabino, e entre o portão, são todos eles. Aqui eu mando um abraço. E é isso, é a realidade, né? Agora é que ninguém sabe o corpo verde salado. Até que o corpo verde salado chega aqui, já tem acabado tudo, destruição total. Feliz o sinal observado também pelo amigo Luiz. O famoso tá em todas. Tá, isso foi quase um negócio de cinco horas. Desde cinco anos nós estamos batalhando aqui. Desde cinco anos? É, já vem, tá agravando, né? Sim. Vem várias pipas já, população toda ajuda aqui. Acionamos o corpo de bombeiro até agora, Itauá não chegou ainda. A polícia tá dando apoio, a guarda, a população ajudou todo mundo. E tá aqui o fogo. Foi gastado mais de cinco mil litros d'água. E o fogo tá aí, ó. Pegou o quê? Uma loja, um consultório do médico, do advogado. E tá retirado as duas, as duas casas aqui. E até agora os bombeiros, nada. Estamos lá pra cá, estamos tentando apagar aqui. Você vê que toda coisa ruim. Nós estamos dentro, ajudando. Ajudando. Na medida do possível, né? Na medida do possível. É bom você ter relevado isso aí, porque eu me lembro que o prefeito já botou nota em rede social solicitando ao governo do estado a unidade de corpo de bombeiro para a bombaça e até então não foi atendido. E, infelizmente, a situação é essa aí, ó. Obrigado, Luiz.